Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com essa placa, notebook da Asus, tá? A placa é a X450LC, tá bom? Revisão 2.2. Vou ver se foca aí. Tá aí. Problema da placa, vamos lá. Vou ligar minha fonte de bancada, 19 volts. Deu um leve consumo, já parou, tá? Vou pressionar o botão de liga e desliga dela, ó. Acende a luz e rapidamente desliga, tá? Vou pressionar o botão e mostrar aqui na fonte de bancada, ó. Pronto, é só isso que acontece. É isso, ok? Essa placa, pessoal, parece que já foi mexida, tá? Por que eu falo que parece? Assim, ela está bem... eu não sei se na imagem dá para pegar, mas... Ela está suja, está estranha, parece que já mexeram com fluxo nessa placa, tá? Eu ainda não cheguei a analisar ela por completo, tá? Eu comecei a análise, porém hoje foi muito corrido aqui e acabou que eu começava e parava, começava e parava. Então, pessoal, aqui eu ainda não comecei uma análise ainda. Agora que a gente vai começar essa análise, tá? Aqui o botão, ó, de liga e desliga. Já está faltando um pedaço aqui, ó. Aquela travazinha, tá? Aí a pessoa que mexeu aqui, fez até uma coisa legal. Ela, ó, o que ela fez? Ela colocou outra partezinha azul por cima da atual, né? E aí fez com que ficasse mais firme aqui, tá? Aparentemente eu acho que funcionou, porque quando pressiona o botão, está ligando, né? Só não está dando sequência. Mas acho que funcionou, né? Aqui também já foi mexido, ó. Tá vendo? Então a placa aqui está bem, bem mexida, tá, pessoal? É uma placa que já foi bem fuçada mesmo. O que é que eu suspeito aqui? Eu suspeito que deve ter um curto na secundária, tá? Geralmente, esse tipo de coisa, quando acontece, é um curto de algum CI, né? Na secundária. Geralmente. Não quer dizer que aqui vai ser. O problema dessa placa, pessoal, o maior problema de mexer com placa ASUS, é que você não consegue achar os esquemas dela. Ainda não cheguei a olhar se essa placa, eu tenho o esquema dela, tá? E ela também não tem serigrafia, tá? Então, é um problema. Beleza? Aqui também, pode ser problema de BIOS, tá? A BIOS eu vi aqui que não foi regravada ainda, ó. Apesar de que... Pera aí. Essa BIOS... Essa BIOS já foi regravada, pessoal. Essa BIOS já foi regravada, tá? Então já foi... Nossa, foi bastante mexida, tá? Vamos ver se a gente consegue reviver, né? Essa placa, né? Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com essa placa aqui, tá? O que eu vou fazer? Já que essa BIOS foi regravada, e eu não tenho a certeza se essa BIOS está certa ou não, eu vou ver primeiro. Claro, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é olhar, né? Se tem alguma coisa bipando aqui, ó. Alguma bobina está bipando, será? Vamos ver aqui. Vamos fazer o básico primeiro. Até agora nenhuma bobina bipou, né? Essa aqui bipou. Porém, 0.39 não é curto, tá? Vamos ver essa aqui. Também está bipando. Dificuldade. Também 0.39 deve estar ligado aqui ao processador. Ou a PCH, né? Vamos ver essa. Não, não bipou. Tenho essa aqui também, ó. Meu Deus. Também não bipou, ó. Ok. Vamos ver essa aqui do CI, de charge. Também está de boa. Está tranquila. Então aqui, as bobinas, se eu tiver olhado todas, Realmente não está bipando, ok? Deixa eu ver do outro lado da placa aqui. Realmente não está bipando. Pessoal, está aí. Fiz a regravação da BIOS, tá? Porém, a notícia ruim é que eu fiz o teste E não deu certo. Continuou do mesmo jeito. Porém, eu tenho novidades aqui na placa, tá? Novidades nada boa, tá? Retirei aqui o dissipador. Havia passado essa pasta branca aí, né? O nome é cara com a pasta branca, né? E aqui, ó. Está aqui o processador. Esse processador é aquele que já tem o processador e a PCH junto. Tá bom? Essa placa aqui, ela tem as memórias. Ela também tem uma placa de vídeo, tá? Embutida nela. E olha a cor do chip. Olha a situação. Bom, olha aqui. Tem marcas de fluxo aqui, tá? Você consegue ver que ele já foi feito um reflow nele. Só de você olhar o fluxo, claro, né? Mas de você ver a cor aqui, ó. Dessas colinhas, tá? Que segura o chip. Olha a cor que está aqui. Aqui foi onde forçou mais, provavelmente. Onde bateu mais calor, né? Mas olha a cor azeitona aqui, ó. A cor azeitona do chip. A cor dele tinha que ser um verde comum, pessoal. Talvez não está um verde igual esse aqui, tá? Mas seria um verde. Não seria azeitona, tá? Quando vocês verem assim... Vocês lembram que no início eu falei que tinha marcas de fluxo para a placa toda? Olha aqui. Isso aqui está cheio de fluxo. Olha aqui. Olha a situação aqui, pessoal. Não. Espera aí. Vamos tentar pegar isso. Olha isso aqui. Onde escorreu o fluxo. Olha isso. Será que dá para pegar aí? Olha aí. Talvez essa placa, pessoal, até teria como reparar ela, tá? Porém, placas que foram muito mexidas... Igual nesse caso aqui, eu já acho que essa placa aqui nem tem como. Mas se talvez tivesse trazido para mim, ou tivesse levado para um técnico, né? O cara ter um conhecimento maior, ele não teria feito isso aqui, tá? Ele teria analisado tudo direitinho. E aí sim, ele teria encontrado o defeito, tá? Aí, vai ter gente aí perguntando... Pô, Rodrigo, por que você não desabilita a placa de vídeo dele e deixa somente no processador? Já me fizeram essa pergunta uma vez? Tá. Vou mostrar para vocês o esquema elétrico dessa placa. O esquema elétrico dessa placa tem sete páginas, tá? Olha aí, ó. É assim, desse jeitinho aqui, ó. Tá. Olha aí. Tá aí. Já está acabando. E está a foto. A foto de um lado e a foto do outro. É isso. Tá bom? Então, assim, infelizmente, pessoal, o esquema elétrico dessa placa não ajuda muito, né? Para poder fazer, para poder desabilitar o chip gráfico, pessoal, a gente precisa ter o esquema elétrico, né? Porque não é... é uma coisa que dá para fazer, dá para fazer. Mas sem um esquema elétrico, não tem como eu descobrir o que é o que, entendeu? Então, eu não conseguiria fazer. Ok? Bom, é isso aí. E, infelizmente, placa sem reparo. Ok? Vou remontar o notebook e informar o cliente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma